Comissão Nacional Eleição CNS resiste a crime eleitoral, não é grave durante a campanha eleitoral. Confirma, se dá o registro crime eleitoral, não é grave durante a campanha do Partido Político, Sira, e o território nacional, mas que amou seu acidente no incidente Balon e a município. Presidente CNS, José Agostinho Belo, considera. Confrontos, não é grave, acontecem e a município Viqueque, posto administrativo Atulari e a ONU processo de investigação, autoridade e segurança. Presidente Ita Jarela e a administrativo Baraka, que de vez em quando data será no Brasil, será tal, calendário, não é grave, a mudança, de vez em quando emergência, não é, então dificulta a TVC, não é, segurança, não é, Ita consegue, na fato, é muito consiga, Ita resolve. A administrativo, Ita consegue resolver, não é, se dá o que é ameaça a bota, Ita conflito da bota, se dá o que é, mas é, Ita espera que Atac, Ita se na fato mantém para a campanha do dia, e do dia 18, mas. Se a ONU confronto, estamos lá, os partidos, mas bem, indivíduo, não é, estamos equipamentos, a gente, a Farga, o Faro, o Baro, o Baro, o Baro, o Baro, o CNRT, estamos em uma investigação, lá, Ita senti, Ita informa, na fato, para o Partido Ruane, para manter calma, para ser, né, militante síria, tinha, e ainda nem, d a investigação, se há tudo, se há uma descendants, e quando, O presidente C&A afirma que o Partido Político continua a apelar o Partido Político e a atividade de campanha. O presidente C&A afirma que o Partido Político continua a apelar o Partido Político e a atividade de campanha. O presidente C&A afirma que o Partido Político continua a apelar o Partido Político e a atividade de campanha. O presidente C&A afirma que o Partido Político continua a apelar o Partido Político e a atividade de campanha. O presidente C&A afirma que o Partido Político e a atividade de campanha.